Capítulo 1 Meus 11 dias na cadeia Doa quem doer Eu tenho prazer em admirar o céu, o sol, as nuvens, a lua, as estrelas. Tudo forma uma composição irretocável, símbolo do que há de mais sublime no dom da perfeição. O céu representa bem a transformação de um planeta que era sem forma e vazio. Por onde viajo, passo horas olhando para o horizonte azul e meditando em Deus. Sozinho, sento-me numa cadeira, em silêncio, sem ler nem ouvir som nenhum, sem conversar com ninguém. Geralmente faço isso ao amanhecer. O sol aquece meu corpo. Medito nas promessas, na compaixão, nas vontades divinas. Olho para dentro de mim, em meu momento com Deus. Jesus se retirava para o deserto para orar. Ninguém o acompanhava. Ele seguia só para viver sua intimidade de espírito. Era o alimento de sua alma. Sigo esse exemplo. Os momentos de silêncio, contemplando a beleza do céu, me fazem ouvir Deus. Me fazem pensar. E me trazem memórias. O céu também é a expressão da liberdade. Quando eu era criança, tinha pavor em pensar na privação. Dizia para os meus irmãos que preferia levar umas bofetadas do meu pai a ser proibido de sair de casa. A clausura me agoniza. Que ser humano consegue viver o feliz sem poder exercer a liberdade de rir e vir. Sem ter a simples opção de escolha de entrar e sair em qualquer lugar e no momento que desejar. Parecem coisas simples, elementares. Mas, apenas por um instante, imagine-se vivendo sem o controle de suas atitudes. Foi a liberdade que sacrifiquei para ver uma mudança radical na minha trajetória e no futuro da Igreja Universal. Em 1992, quando eu estava em São Paulo, pregava todas as quartas-feiras e todos os domingos numa pequena e calorosa igreja situada na rua Promotor Gabriel Netos e Pérez, no bairro de Santo Amaro. Na época, era lá que ficava o nosso maior templo no Brasil. Habitualmente, seguia para reunião com minha esposa, Esther, e minha filha Viviane, a do meio, que naquele tempo tinha 17 anos. Era a única que vivia comigo. Cristiniana, a mais velha, morava e estudava nos Estados Unidos. Moisés, meu filho adotivo, também. Fazia uma manhã luminosa em São Paulo, um domingo especial, como de costume. Eu acordei cedo para ler a Bíblia e me preparar para a reunião. O culto durou duas horas. Falei muito sobre a importância de manter uma aliança com Deus e como devemos confiar acima de tudo, e em quaisquer situações. Porque sempre o que Deus faz é bom e coopera para o nosso bem. Para terminar a reunião, orei por todos, pedindo que fossem para casa em paz e segurança e que tivessem uma semana feliz. O culto havia sido maravilhoso. A palavra de salvação havia sido cimeada. O espírito de fé havia sido transmitido com vivacidade. Mas era minha vez de ser provado na prática. Era minha vez de provar o verdadeiro tamanho da minha confiança. Deixei o altar, me despedi de alguns pastores e, como fazia sempre aos fins de semana, convidei meus amigos Laprovita Vieira e sua mulher virá para almoçarem em nossa casa. Já no carro, pedi para Laprovita me seguir. Começo da tarde do dia 24 de maio de 1992. Mais precisamente uma e meia da tarde. Como esquecer essa data e esse horário? Era um tempo de ataques à Igreja Universal, à minha e à minha família. Desde que o trabalho começou a crescer, entramos na mira. O clero romano mandava e desmandava no Brasil, mais do que nos dias de hoje. Eram políticos de prestígio, empresários da elite econômica e social, intelectuais, juízes, desembargadores e outras autoridades do poder judiciário que tomavam decisões sob influência do alto comando católico. A cura não admitia o surgimento de um povo livre da escravidão religiosa imposta por eles. Mas eu nunca olhei para isso. Minha missão sempre foi uma só. Pregar a verdade do evangelho a todos os que sofrem. Antes mesmo da compra da Rede Record, em novembro de 1989, já havíamos sido vítimas de diversos tipos de abuso. A polícia tinha invadido o meu apartamento, os escritórios da igreja e as empresas relacionadas que existiam para apoiar o trabalho evangelístico. Sabia que as perseguições jamais teriam ponto final. Mas nunca imaginei que essas agressões terminariam em prisão. O meu nome foi surrado por anos seguidos. Para quem me odiava, Bispo Macedo era sinônimo de bandido. Isso é assim até hoje. Muita gente sequer me conhece e deseja o mal para mim. Tudo bem. A própria palavra de Deus me alertava sobre isso. Muitos que se convertiam mudavam de opinião após conhecerem de perto o trabalho da igreja e as minhas intenções. Não havia problema. Era assim até com Jesus. Mas nunca aceitei a ideia de que a justiça brasileira seria influenciada pelas vontades do Vaticano ou pela pressão da imprensa manipulada por eles. A igreja universal já estava em quatro continentes e avançava sem parar. Almas estavam sendo ganhas em todo o mundo. Milhares de pastores e obreiros levantados. Milhões de fiéis se multiplicando. A Ricord já havia sido comprada há apenas três anos. Ainda estávamos colocando a empresa em ordem, mas já prometia um grande desenvolvimento. Todos sabiam que a Ricord tomaria o rumo de um crescimento sustentável e irreversível, como de fato aconteceu. E eu paguei por tudo isso. Andei com o carro a alguns quarteirões do estacionamento da igreja e, na rua São Benedito, ouvimos um barulho estranho. A imagem permanece estática na minha mente. Dezenas de viaturas da polícia correndo em nossa direção. Esther me perguntou se tinha cometido alguma infração de trânsito. Não, Esther. Estou dirigindo normalmente. Mas o que é isso então? Questionou Esther. Não deu tempo de responder. As viaturas, com os ruídos da sirene, acelerando ferozmente, me mandavam parar. Eles acenavam com violência. Alguns colocavam a cabeça para fora da janela do carro e gritavam comigo. O carro é cercado. Metralhadoras, revolveres e um tremendo aparato de armas pesadas apontadas para mim e para minha família. Que mal poderíamos fazer? Eu, Esther e minha filha de 17 anos. Quase perdi a conta da quantidade de policiais. Eram 5 delegados e 13 agentes civis e federais. Parei o carro e levantei os braços. Não entendi o que estava acontecendo. Meu Deus. O que é isso? Pensei comigo. Meu Deus. A cena mais parecia um sequestro do que uma abordagem policial. Logo recebi voz de prisão e fui arrastado em direção a uma das viaturas. Minha bíblia ficou no banco de trás. Bem ao lado de Viviane. Não demonstrei resistência. E nem poderia. La Provita, deputado federal na época, tentou reagir e pediu para a polícia ter calma. Mostrou a carteira de parlamentar, que foi jogada no chão pelos policiais. Não havia calma. Somente confusão e gritaria por todos os lados. Minha vontade era brigar com todos. Era me soltar e proteger a minha família. Antes de entrar na viatura, virei o rosto rapidamente para trás. Por alguns segundos, vi Esther e Viviane gritando, pedindo explicação aos policiais. Mas ninguém parecia ouvi-las. Um pequeno tumulto se formou na rua. O carro da polícia saiu em arrancada, comigo detido entre dois agentes armados. A expressão de desespero das duas marcou minhas lembranças. Para a polícia, você pode estar com um cedinho para a polícia terça. O carro da polícia, você pode estar com um cedinho para a polícia ser usado. Um pequeno tumulto se pegando uma das quantificações que não pegam as levas. Então, ele estava com um cedinho para a polícia terça.